Olá pessoal do TV City, hoje estou aqui com o Sr. José, dá um tchauzinho para o pessoal aí, Sr. José, tudo bem? A propriedade dele fica bem no limite entre os municípios de Louveira, interior de São Paulo, com vinhedo. E ele é conhecido aqui na região pela técnica que desenvolveu para produzir uvas viníferas. O senhor tem quanto aí mais ou menos? Dá um vinho pé de xirá e uns 800 de merlot. Numa região, gente, que é comum produtor aqui produzir a uva de mesa. A niagara, branca e rosada, né? Quanto que é vendida a niagara e quanto que o senhor vende a uva vinífera? Bom, a niagara, pelo que eu ia falar, a média foi 20 reais por aí, né? Seria 4 reais o quilo, né? Essa aqui, eu também, se fosse, essa já vendou 7 o quilo, né? E aí no inverno o senhor consegue quanto? No mínimo 10. 10 reais? 10 reais o quilo. O senhor está com quantos quilos em cada pé? Aí depende, na média eu calculo uns 2,5 kg. Agora tem algum pé que exagera, né? Tem pé que dá pouco e tem pé que dá 4 kg. Mas o certo dessa uva aqui, que nem do inverno, é ficar no máximo 2 kg. Que é para dar um vinho melhor. E depois que o senhor colher isso aqui, o senhor vai fazer a poda verde? Aí faz a poda verde. E onde que o senhor corta aí na poda verde? Aqui, nessa altura aqui, eu deixo mais ou menos 3 vistas aqui, corta aqui. Nessa safra aqui, tem gente que usa para fazer o espumante. Aí é fora de série. Você cata ela com, vamos supor, com 4 meses e pouco, ela vai dar aí 15, 16 brics. Para fazer o espumante é excelente. Agora, para fazer um vinho razoável, precisa no mínimo 20. A turma já faz com 18, mas tem que acrescentar açúcar. E agora com 20, ela já vai dar 12 de álcool, né? Natural, sem pôr açúcar, né? E aí quanto tempo tem que ficar no pé daí? No mínimo 150 dias. Depende muito do clima também. Se chover bastante, o brics é mais baixo do que chover no menos. Normalmente o pessoal tem um pouquinho de medo de produzir essa uva aqui, né? É, é mais trabalhosa, né? Mais trabalhosa, requer cuidados. Dá mais doença do que as outras, né? Conheço muita gente que começou a produzir e desistiu, né? Qual é o segredo do senhor aqui? Bom, principalmente a cobertura. Que material que é? Essa é chamada de ráfia. Agora o senhor colocou essa cobertura aqui porque no primeiro ano deu ruim aqui. Ah, no primeiro ano eu perdi tudo. Foi um ano que choveu bastante, né? E eu também era leigo na coisa, nunca tinha plantado boa fina, né? Então eu não sabia que ela era tão sensível assim, né? Dá muito na uva, chamada humilde, o que fala? A uva niagara, todas as uvas, ela dá pouco a doença. Essas uvas aqui não. Se não cobrisse, essas folhas aqui estariam brancas de doença. É uma mancha que dá na folha aqui, fica tudo branca e seca tudo. E o que o senhor faz de controle aí, o senhor passa para controlar? Eu uso mais fórum, sensor, né? O mais é fórum. E tem um sofito que põe junto, né? Uma coisa assim. Normalmente, produto que não suje tanta uva e no cacho. Até você pode reparar que tem um pouquinho de branco nos cachos aqui. É a calda bordalesa, que é o principal para não apodrecer a uva. Esse cacho está sadio, não tem nada. Olha isso que acontece. Como é que o senhor faz a calda bordalesa? É, 100 litros de água, né? Eu ponho 1 kg de sorfato de cobre, né? E normalmente de 800 gramas, 1 kg de calvirge. Aí o senhor mistura bem? É, mistura. Ela se dissolve fácil, né? Derete o sorfato, né? O cobre, né? E aplica. Pessoal, o senhor José, ele fez aqui ruas com 1,5m de largura e a distância entre pés gira em torno de 1m, né? Para ter uma ideia, esse corredor aqui tem 72 metros e a cada 4 metros ele colocou um morão que segura toda a estrutura da cobertura e também os arames que vão fazer a condução da planta. E o senhor José disse que não tem segredo nenhum com relação à adubação, fertilização. A única coisa que ele usa aqui é essa cobertura vegetal morta que ele coloca para proteger o solo. E não sei se vocês perceberam, mas essa cobertura de plástico aqui ela não cobre todo o pomar. Ela cobre uma rua sim, uma rua não. Então quando chove, a água acaba caindo nessa palhada aqui penetrando no solo. Desde que eu me conheço, para mim faz 60 anos, mais, mas vamos olhar que eu mexo bem que eu vou, faz 60 anos. Sempre foi usada a cobertura morta. Tem gente usando a cobertura viva. Planta viva, mas na minha opinião a produção é 30% a menos. Todo ano põe uma camada assim. Então vai pondrecendo, e no outro ano põe de novo. Quando chega agosto eu ponho de novo, todo ano. E vai pondo, né? E aí o senhor não precisa usar nenhum tipo de adubo? E eu não estou ponhando nada. Legal. E aí aqui o senhor cultiva no sistema espaldeira, que é o sistema tradicional. Qual que é a altura que o senhor deixou aqui? Uns 80 centímetros? Tá, 80 centímetros do chão. Normalmente o pessoal deixa com um... É, de 80 a um. É. Mais do que isso é difícil. E aí o senhor faz o sistema espaldeira normal, e aí depois tem a poda verde, né? A poda verde. Quando acaba eu colho agora, a poda verde que é a chamada safra de inverno, né? Que dá uma uva mais... O brisque mais alto, tudo. Dá um vinho melhor. Música 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 Música